Num furo de reportagem, Rogério Machado, do blog, teve um acesso à casa do, agora, prefeito Cardoso, no pleito de 2016. Conseguimos acesso por sermos furões e estarmos presentes no local certo e na hora certa. Eu estou aqui com o nosso prefeito Cardoso, agora eu posso dizer o prefeito Cardoso, como muitos disseram em minhas matérias, que eu o protegi de certa maneira, mas não, não tenho compromisso partidário com nenhum, mas tenho obrigação de mantê-los informados que o prefeito de Sarandí é Leonir Cardoso, em 2016. Prefeito Leonir Cardoso, agora, fale para mim, fala Cardoso. Rogério Machado, eu queria agradecer ao querido povo sarandiense, que nos deu uma vitória apertada, mas, a gente ficando sabendo aqui dos resultados da região, tivemos muita surpresa e, a partir deste momento, eu quero dizer à comunidade sarandiense que nós vamos trabalhar para todos os sarandiense, vamos fazer um grande governo, um governo de grandes obras, um governo que vai priorizar o emprego, um governo que vai priorizar a questão da cidade universitária que nós sempre prometemos e as grandes obras que foram dentro da nossa campanha não eram promessas, eram sonhos e nós queremos agora, junto com a comunidade sarandiense, transformar esses sonhos em realidade. Eu agradeço a Marozane, que está aqui, o Dudu, o Piccoli, a Sabrina, o Tonico, que é meu vizinho querido, a Marisa, a Lala, o Alemão, não sei onde é que está o Alemão, que vieram conosco, que viveram conosco, que você, Rogério, que chegou aqui no Furo da Reportagem, que viveram conosco esses momentos dramáticos porque nós tínhamos realmente uma expectativa de uma vitória mais folgada. E gostaria, Rogério, de abraçar neste momento cada um dos nossos militantes, cada uma das pessoas que nos ajudaram nessa campanha, foi uma campanha dura, um abraço para o professor Fachenda, um abraço para toda a nossa equipe de comunicação, o nosso amigo Gisele, o nosso amigo Juarez Ferreira, o José Leal, o Norton, o Joel de Brito, que foram pessoas importantes nessa área da comunicação, o Jonas Pascualotto, o Paulo Casper, que também ajudou bastante nessa área da comunicação, e queria agradecer as pessoas que cuidaram de toda a coordenação, o Nilson Rempel, o Walter Vontobel, o Scopel, o Rogério Tomedi, com certeza o voo Plínio Aime, que foram pessoas fundamentais, o pessoal da Vicentina, o pessoal da Santa Catarina, o pessoal da Santa Gema, a Tiaçu Ponte Nova, o São Barolinho, o Sescão, Vila Jardim, Vila Esperança, Sassi, a Queredi, a cidade de Sarandí. Nós estamos, a partir deste momento, com a nossa preocupação voltada para fazer um grande governo. gostaria de dizer às pessoas que não mencionei aqui, que ajudaram muito, como foi o caso, por exemplo, do pessoal, nossos servidores do município, que foram muito fortes na nossa campanha, os nossos candidatos a vereadores, nós temos aqui informação extra-oficial, não sabemos certo ainda quem foram os vencedores, mas eu queria deixar um abraço muito apertado a cada candidato a vereador, a família dos candidatos a vereadores, dos que foram eleitos, e também daqueles que deram o seu nome e acabaram não tendo o resultado que esperavam, mas foram fundamentais para essa vitória apertada. Por isso, muito obrigado a todos, os meios de comunicação, quero agradecer a você, Rogério, que você também, o teu blog é um blog que colocou à disposição para que nós pudéssemos colocar as nossas propostas, ainda hoje, pela parte da manhã, fomos entrevistados no momento em que fazíamos o nosso voto, durante a campanha, você abriu o teu blog para nós, eu gostaria de mandar também um abraço grande ao De Bastiani, a família do De Bastiani, ao João Carlos Schaib, à Ivânia, dizer que essa vitória dura e parelha mostrou com certeza que o outro, que o candidato De Bastiani também lutou muito, então foi uma luta difícil e nesse momento, evidentemente, que eu não poderia mandar um grande abraço a eles, agradecer pela disputa, pela disputa saudável, com a disputa apertada, com a disputa saudável. Obrigado, Cardoso! Seja bem-vindo à Prefeitura de Sarandia, ano de 2017, é isso? Exatamente, a partir de 1º de agosto de 2017, eu gostaria de dizer para a população sarandiense que nós, se Deus abençoe, nos dê saúde, nós vamos assumir a Prefeitura e vamos permanecer na Prefeitura durante os 4 anos. E esse resultado apertado vai nos dar ainda mais energia para trabalharmos ainda mais ao longo do nosso próximo mandato. Eu agradeço ao povo de Sarandia que nos dá o 3º mandato, nos deu o mandato de vereador, nos deu o mandato de prefeito e agora nos dá o outro mandato de prefeito. Eu agradeço aqui ao Alemão, que agora se incorporou aqui, que esteve comigo durante toda a campanha, que dividiu os momentos bons e os momentos tristes. Ele, que é uma boa pessoa, que é filho do Neco Azevedo, eu queria mandar um grande abraço para a minha comadre, que é esposa do Alemão, o meu afilhado, o Rian, que nós vivemos... A nossa família é uma família pequena aqui em Sarandia, mas a gente acabou construindo, através das relações de amizade, uma segunda família, que é a população de Sarandia, que é, no caso, aqui o alemão, o Gilmar Piccolo, que foi o nosso secretário da Saúde, a Márcia Beckmann, que foi o nosso secretário da Educação, que trabalhou muito, o Altair, que foi o nosso secretário da Administração, que trabalhou muito, enfim, todos, o Pitino, que trabalhou muito, evidentemente que nós vamos deixar a Emanuele, que trabalhou muito, nós tivemos muita gente que se envolveu, por isso, de coração, muito obrigado a todos. Agradeço aqui o Dudu, que representa a família Cardoso, ele, que é meu sobrinho, e que nos ajuda aqui na Rimesc, na nossa empresa. Agradeço a minha mãe, minha irmã aqui, agradeço a minha cunhada, agradeço, queria mandar um grande abraço para o Glauber, e a esposa dele, meu vice-prefeito, que foi fundamental para essa vitória, nós conseguimos, com certeza, muitos votos por conta do Glauber, vamos formar uma grande parceria para a prefeita e para a vice, como vai formar uma grande parceria, a Maruzane, e também a Diane, nós vamos trabalhar muito, trabalhar muito por Sarandinha. Queria mandar um grande abraço também, para todos os meus familiares, que moram nos mais diversos municípios, da região, que moram lá em Nova Hards, que moram, enfim, toda a minha família, muito obrigado pela energia positiva, que Deus abençoe a todos nós, muito obrigado. Antes de mais nada, não esqueça da promessa para o Rogério Machado Blog, cobrarei. Com certeza, Rogério, você é, sem nenhuma dúvida, um veículo de comunicação, que oferece espaço para a comunidade, isso só contribui com o gestor correto, e eu espero, o projeto do convençor, porque eu pretendo fazer um governo correto, à luz dos olhos de Deus. Muito obrigado pela confiança, prefeito Cardoso, estamos, a partir de hoje, como sempre estivemos, à disposição da Prefeitura Municipal de Sarandí, e à disposição da comunidade de Sarandí, que ajudará eu a cobrar a essa pessoa. Muito bem, muito obrigado, Rogério.